Profissionais de saúde foram vítimas da Covid-19 no sul de Minas. Na cidade de Andradas, a técnica de enfermagem Rita de Cássia, de 52 anos, foi vítima da doença. Segundo a direção do Hospital Santa Casa de Andradas, ela trabalhava no local desde 2011 e foi contaminada mesmo não atuando na linha de frente. Já na cidade de Poços de Caldas, a técnica em radiologia Mary Ellen, de 44 anos, também foi mais uma vítima da doença. Ela trabalhava no Hospital Santa Lúcia e na Santa Casa de Poços de Caldas. E segundo a direção do hospital, ela já apresentava doenças pré-existentes.